Hey, sejam bem-vindos a The World Ends with Steel. Faltam três dias. Aqui é o cruzamento. Mais um dia se passou. Ah, o que foi, Beats? What? Droga, 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 droga! O que foi? Tá legal, se acalma. Como que eu vou me acalmar, cara? Já se passaram cinco dias. Quer dizer, é o quinto dia. Onde diabos está aquela cara de ferro? Relaxa, nós ainda temos três dias. Nós só temos três dias, mano! E eu tenho menos tempo do que você, se lembra? Nós não vamos conseguir nesse ritmo. Eu ainda tenho que trazer o Rim de volta. Então nós temos que derrotar aquele Composer. E além disso, tem a parede nos bloqueando no rio de Shibuya também. Não conseguimos passar por ela, graças a isso. Vem. Uma coisa de cada vez. Primeiro, se acalma. Tá legal, outro calmo. Aquele key pin. Aquela chave, level 4, de ontem. O que que ela abre? A chave do Karaya e o da Gawa. Tá legal, então vamos procurar por lá hoje. Tá legal. Aquela bruxa de ferro nos deve dois dias. E eu não vou perder pra isso. Então vamos logo, cara. Vamos correr. Eu vou fazer voz de macho, porque assim eu intimido os outros. Droga, onde que ela tá? Relaxa. Você só vai se cansar assim. Como se eu me importasse? Gritar só me deixa mais calmo. É a única coisa, na verdade. Você sempre é assim. Não, cara. Nem sempre. Só quando eu vim pra UG. Ah, é? Quando eu estava vivo, eu levava tudo no meu próprio ritmo. Você? É. Eu não era louco com nada. Fissurado em nada. Por isso que o pessoal sempre ficava zoando com a minha cara. Você tem que ir pra uma escola. Você tem que pensar no seu futuro. Tudo que eles queriam eram resultados, cara. Como se eu me importasse com isso, sabe? É. Acho que eu te entendo. Eles continuavam esperando coisas e coisas de mim. E eu não dava nada a eles. Então, me fez me sentir um lixo quando eu não tinha nada a dar. Eles diziam. Por que você não pode ser como a sua irmã? Eu odiava isso. Então, eu desisti. Eu desisti de mim mesmo. Então, o pessoal também desistiu de mim. E o engraçado é que eles realmente desistiram de mim. Mas não a Rima. Hein? Eu poderia roubar um banco e ela ainda estaria do meu lado. Ela sempre tinha as palavras certas. Eu sei que você tem um sonho, ela dizia. Você só não sonhou ainda. Mas... Isso ficou pro passado. Ser mimado pela minha irmãzinha. Então, eu comecei a me afastar dela. Mas logo no dia que nós morremos. Mas... Você tem um sonho. A Rima me disse que você queria ser o maior esquetista do mundo. Isso é tua invenção, cara. Invenção? Por que você faria... Por que você faria... A Rima estava se sentindo mal consigo mesma. Ela disse que não tinha sonhos. Por que viver uma vida em que você não tem sonhos? Pra que voltar a ela? Foi o que ela disse. Troca. É completamente o oposto. É ela quem tinha o melhor de razões para viver. Então, eu percebi uma coisa. A Rima era tudo o que eu tinha. Então, foi quando eu disse pra mim mesmo que... Eu encontraria as palavras. Como quando ela encontrava pra mim. Eu iria dizer a ela que o sonho dela está a caminho. Assim como o meu. Mesmo que fosse uma grande mentira. Mas tudo que eu fiz foi... Fazê-la de trouxa e enganá-la até ela morrer de verdade. Eu sou um idiota, cara. Esperei por muito tempo pra perceber o quanto ela era importante pra mim. Eu não sou nada além de um idiota. Bits, você é definitivamente um idiota. Um grande idiota. Como é que é? O que é que você se cobraria tanto assim? Esse não é o Bits que eu conheço. O Bits que eu conheço não faz nada pelas outras pessoas. Ele faz por si mesmo. Hã? Como você está fazendo agora mesmo? Apenas vá o mais longe que você consegue. Os resultados virão mais cedo ou mais tarde, certo? Vamos. Eu sinto muito quanto a Rima. Mas o que está feito, está feito. Foco no agora, Bits. Ela não iria querer que você gastasse suas energias com remorsos. Por que você acha que ela ficou do seu lado esse tempo todo? Ela sabia que você poderia fazer qualquer coisa se você se dedicasse. Bom, enfim... Tenho sorte. Quantos idiotas tem essa pedra? Pra ferrar com os Reapers e... Ajudar os mais... Fracos. Nekyo. Você é um idiota. Então aja como um... Vai dar uma de depressivo aqui comigo, né cara? Pfff. What? Ah, falou e disse, cara. Eu não sou do tipo sentimental, sabe? Tá legal. Eu me sinto bem melhor agora. Apenas espere. Eu vou mandar todos de volta pra casa. Rimi, Chique. E aquele Joshua também. E é claro, você, mano. Tá legal, então. Oh, eu tô cheio de energia, pronto pra lutar. É hora de vencermos esse jogo. E mudar o mundo. Hey, dá só uma olhada no Reaper. Uh-oh. Ah? Espera. Por que ele não está nos atacando? Pra fazer ele não ter nos visto. Isso pode ser uma armadilha. Tome cuidado. Tá legal. Ah, eu só queria comprar uma coisa, velho. Eu não quero. Tem que ir pra lá, não é? É exatamente. Tem que pegar esse caminho aqui. Ai, caramba. Eu só não queria ter que lutar. Eu vou ter que lutar. Eu quero ir ali pra cima, cara. Ai, meu Deus. É, ali do lado. Tá bom. Vamos lutar com você, Reaper. Ei! Ei, sai do caminho! Você quer brigar? Ah, qual o problema dele? Alguma coisa está errada. Para consertar os incontáveis erros do nosso dia. Nós iluminamos esta luz da verdade e redenção. Recuerda esse cara. E nesse lugar se torna o paraíso. A maravilhosa terra que para alguns seria... Oh! O que está dando nele? Tem problema na antena? Ai, meu Deus. A gente vai lutar contra esse maluco. Eu não vou mentir. Eu fiquei com medo da primeira vez que eu vi esse texto vermelho vindo dele e ele falando essas coisas. Mas olha só o meu pino novo, galera. Ele é bem melhor do que o outro em dano e também em disparo. Ele dispara para muito mais longe. Então... Ei! Eu quero ele para mim. Para sempre agora. Esse vai ser o meu pino até o final do jogo. Eu duvido que eu vou encontrar alguma coisa melhor. Então... Provavelmente esse vai ser o meu set de pinos. Eu ainda estou vendo. Eu quero ir naquela loja para comprar um slot a mais. Então até o final desse episódio já deve ter um slot a mais. E assim eu vou conseguir ter um pino extra. Mas a ideia é ter um pino de cura. E... Os que eu já tenho agora. E o outro eu não sei qual vai ser. Nós vamos descobrir na hora. Juntos. Como amigos. Como partners aqui desse... Reaper's Game. E vamos dar uma jogada neles. Beats. Nada mal. Solados. Ok. Em breve aquele slot ali de pinos vai sumir e eu vou ter... 69. Nice. Em breve eu vou ter alguma coisa... A mais para usar. Eu espero. O que que deu nele? Não faço ideia, mas... Ele com certeza estava fora de controle. Nikkyu. Você percebeu alguma coisa? Essa cidade está muito quieta, mano. Eles estão todos com o pino do lado, quietos. É. Está quieta até demais. Vamos tentar escanear a área. Se nós conseguimos descobrir alguma coisa... Está legal. Relaxa, bitch. Está tudo sob controle. Legal. Embora eu só quisesse ir na lojinha aqui. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa de errado. Eu deveria... Tentar escanear o lugar. Eu só queria comprar uma coisa na lojinha. Eu estou girando o shibui inteiro atrás desse lugar. E eu nem sei se eu estou no lugar certo. Mas what the fuck? Ué, esse é o texto que aquele cara disse, não foi? Ah. Como assim? São os pinos. O quê? Todos eles são... Eles estão pensando a mesma coisa. What the fuck? Para consertar os erros do nosso dia. Nós iluminamos com essa luz da verdade. A redenção. Esse lugar se tornou um paraíso com isso. Mas que mundo incrível que ele seria. O que é isso cada um... O que é isso? Até mesmo ele. Não sei se é isso. Cara... Digo, isso é loucura, não é? O que está acontecendo com o Shibuya? Nem que eu olho Eles Tem os pinos Estava na cara Espera Mas é claro Eu acho que finalmente entendi Entendeu o que? O composer Eu sei quem ele é É o Katz, cara Não, não tem como ser ele O que? Como assim não? Como você pode ter tanta certeza? Tem que ser o Katz Não importa como você veja isso Os player pin Esses pin com Crânio de caveira vermelha E todo esse design É o mesmo, cara Mas o Katz é o seu Hanekyoma O Katz salvou a sua vida Hanekyoma Tá falando O rei do café Seis chances Ele é o Katz? Então isso faz dele Para O senhor H não pode ser o composer Entendeu? Foi mal, cara Então Eu tô ficando meio confuso Você Tem certeza que O homem do café O Katz? Digo Como que você sabe disso? O Joshua me contou E eu acredito nele Aquele moleque Que tava contigo Tem certeza que pode confiar nele Ele era o meu parceiro E eu confio nos meus parceiros Então Eu detesto te avisar, cara Mas O Hanekyoma Ele é O Joshua estava atrás do composer Pelos meios motivos que você E o senhor H estava ajudando ele Então Tipo Ele estava ajudando o garoto A tentar Pegar ele mesmo Eu sei lá, cara Eu aposto que o senhor H Tem alguma coisa E tava brincando só com aquele moleque Mas ele me falou Espana seus horizontes Aproveite cada momento Exatamente o oposto Do que é Estarmos aqui nesse jogo Essa Shibuya Não é Shibuya de verdade Ele jamais faria isso Parece que você tá reagindo De mais a pouco Que você sabe sobre ele Eu sou péssimo com análises, cara Tudo que eu sei Que a Shibuya tá toda ferrada E que o composer é quem tá fazendo tudo isso Quem quer que ele seja Eu vou acabar com a raça dele Agora vamos Chutar algumas bolhas Quando nós ainda temos tempo É Tá bom Eu posso, por favor Ir na lojinha, Bids Eu só quero comprar O slot ace Uou, what the fuck Eu acho que eu não vou nessa loja Eu acho que eu não vou tão cedo nela Mais deles Acho que Shibuya tá cheio desses caras Ah, dá licença, pessoal Eu só quero ir na loja Por favor Olha só Não é essa loja Olha elas aí What the fuck E a mesma coisa também Para consertar os erros de nosso dia Nós iluminamos com essa luz da verdade e redenção Esse lugar se tornou um paraíso Mas que lugar incrível que aqui seria What the fuck Cara Eu tô ficando com muito medo Eu juro por Deus Por que que That's line Wait, what the fuck Não, ah Que Aqui Eu já tô de saco cheio disso Eu consegui meu slot extra E agora eu só quero descer a porrada em vocês Oh, Reaper Existe estúpidos Bobalhões Ah Ih Que que você quer, cara Ih Estamos cercados Eu vou falar a mesma frase Cara Eu não tô nem aí Para o que vocês têm para falar Sua frase aí já montada Eu Eu só quero chutar a bunda de vocês E seguir com esse jogo Então vamos lá, Beats Finalmente Vamos poder ter um pouco de ação nesse episódio Ou pelo menos mostrar Porque Parece relevante Eu já lutei contra tanta coisa nesse episódio Que eu com certeza vou cortar Que vocês não fazem ideia Toda hora que eu vou mudar de mapa Tem uma batalha Tudo bem, vamos lá Nossa Isso daqui é muito bom, cara Infelizmente acaba rápido Mas Olha só Parece meu Novo pino aqui em ação Eu não sei se ele ainda é a melhor opção Provavelmente vai ser ela que vai ficar até o fim Mas É Ele é bom Mas Talvez tem alguma coisa melhor Que eu tô deixando passar Não sei Enfim Eu vou ficar com ele por enquanto Vocês podem me dar a dica aí nos comentários Se eu tiver que mudar ou não Eu acho que não tem um pino Superior a esse Assim No meu inventário Pelo menos Eu quero alguma coisa diferente Do que eu já tenho Em termos de Jogabilidade Eu não quero ter que Ter dois pinos Que fazem A mesma coisa Quer dizer Que fazem coisas diferentes Com reações Iguais Sabe Ok Vamos lá Só falta você Por favor Vocês não estavam acabando De jeito nenhum Ai graças a Deus Isso não acabava nunca Cara 140 hits Meu Deus Finalmente Cara Eu devo estar rico A esse ponto Conseguimos acabar com todos eles Sim O que eles queriam Cara Todo mundo se reunindo assim Eu não entendo Não é só nas ruas Os rips estão agindo estranhos Também O que que está causando O pessoal da UG Da RG Mudarem dessa forma Isso São realmente eles Os pins Ei Neku Sai dessa Cara Acorda Temos que encontrar A cabeça de ferro Tá legal Ok Olha Eu vou me acordar Bits Wait What Essa é uma parede O que aconteceu com ela A parede Tá toda ferrada Como se alguém Tivesse vindo Com toda a força Do outro lado E quebrado ela Mas é só uma parede Nível 4 Cara Ninguém conseguiria Destruí-la Sim Nem mesmo O cara mais forte Daqui Então o que fez isso Tanto faz Vamos logo Espera Isso pode ser Brigoso Mas a cara de ferro Pode estar lá Do outro lado Não é Legal Mas fique alerta Pode ser uma armadilha Ah Ok Wait E o da Gawa Eu não tinha Uma chave Pra isso A chave Que o Que o Rhinos Deu não era Uma pra E o da Gawa Enfim E aí cara Tchau cara Ah Oh Que que é isso Ah Eu tô confuso Agora Ui Essa é aquela marca Que diabos É isso Ah Era aquela marca Que o Minamoto Fez Não é Essa é uma marca De queimado Pelo que parece Esse lugar Era aqui Que aquele Ripper Estava Tramando Alguma coisa Nenhum sinal Da cabeça De ferro Vamos atrás De outro lugar Calma lá Temos que checar Isso daqui Ah Como Eu vou tirar Uma foto Com o seu luar Você vai botar No instagram Cara Qual é Isso não é Checar Ok Vamos ver algo De um dia atrás Tá queimando O troço Então deve ser Fresco Isso É É coisa recente Parece que Tava assim Na última vez Nada fora do comum Hum Deixa eu tentar Outra foto Oi Outra foto Mas esse só vai Mostrar de novo A mesma coisa Se é um dia atrás Estava assim Há dois dias Com certeza Estava assim Nada fora do comum Deixa eu tentar Outra foto Tá bom O que que na quarta foto Oh Sem chances O que O que é que você Tá vendo Hanekoma What Mas não era o O cara do café Esse é ele Não é Segura O que é que ele Tá fazendo aí Cara Eu não sei Não era o Minamoto Que tinha feito Esse símbolo Eu tenho quase Certeza que foi ele Ou eu tô Só pirando Tá vendo Eu disse que ele Tinha alguma coisa Por que você viria aqui Não faz o menor sentido Não pode ser você Senhor H What Vamos visitar O café dele Hã O que que você tá falando Cara Nós temos que encontrar A cabeça de ferro Primeiro O Senhor H Fica na Cat Street Nós ainda não Investigamos Aquele lugar ainda Entendi São dois coelhos Numa cajetada só Então vamos indo Senhor H Isso é muito estranho Por que que ele De todo mundo Eu podia jurar que era What the fuck O que vocês fazem aqui Meu Deus Não Não Ah não Meu Deus Esse é assustador Pra caramba É O que vocês fizeram Esses caras Pare Não se aproximem deles Eles não são Eles mesmos Minha nossa Para consertar Os direitos Do nosso antigo Nós se abandonamos Com a luz Da verdade De redenção Esse lugar Se tornou Um paraíso Que mundo Incrível Que ele poderia ser Ora saiam Dessa Seus tolos Droga Eles também Não O que diabos Está acontecendo Aqui Eles estão Vindo em nossa Direção Bits Eu vou lutar Contra eles Ah meu Deus Não podia Ficar pior Isso Ah tá legal Vamos lá Vai ser igual A mesma batalha de antes Só que Mais difícil Talvez É Tá muito mais difícil Meu Deus Eu não consigo Meu Deus Eu não consigo chegar Perto dela Holy shit Ok calma Calma Ah droga Ok calma lá Volta aqui Iuzuki Tá legal Tô dando um bom dano nela Eu tô com muito medo De ver o dano Que ela pode realmente Causar aqui Meu Deus do céu Ah isso não é muito Bom O dano não é muito alto Mas ela tá me dando Um dano muito rápido Em pouco tempo Ela tá me acertando Muitas vezes Eu tenho que desviar disso Ok vamos lá Bits Eu preciso da sua ajuda aqui Eu tenho que ficar desviando E no tempo que eu desvio Você tem que atacar Você tem que ficar revezando De qualquer jeito Já chegou na metade da vida Da barreira Isso é ótimo Agora vai trazer o Kiraya aqui Ou melhor o Kiraya Conseguimos derrubar ele Vamos lá Bits Não podemos deixar Eles terem tempo de reagir Cara Deu o máximo de si Com esse pino aqui De choque Isso daqui vai ser uma mão na roda Também é meio ironia O Kiraya tá tomando dano de choque aqui Meu Deus Ele foi realmente Buffado demais aqui Pra essa batalha Eu tô vendo contra a Yuzuki E falando no demônio Ela ali Já estão quase acabando A barra de defesa Eu ainda não precisei usar Um pino de vida O que é ótimo Mas eu já tô vendo Que eu vou ter que usar ele Só pra garantir Vamos lá Vocês dois agora Meu Deus do céu Vamos Bits Por favor acerta os dois De uma vez E agora que eu cheguei em 100% Essa é a nossa chance Cara Vamos lá Ai meu Deus do céu Não tá aparecendo em nenhum lugar Eu tô ficando maluco Droga É de longe É a pior das minhas atuações Até agora Ai não Eu apetei errado Ok Isso foi péssimo Cara Eu não vou dar dano nenhum neles 2.8 De um histórico De 4.9 É sério Nekyu E eles eles se curaram Caramba Mas tudo bem Não vai ser um problema Eles já estão caindo E agora De longe Nessa troca Nessa troca de tiros Nós vamos derrotar eles Maravilha Isso deve dar um jeito neles Bits Vamos acabar com isso Espera cara Por favor Por favor Dê um tempo a eles O que? Um tempo a eles? What? Eles vão só nos atacar De novo Eu sei Eu sei Mas Eles não são ruins Consigo sentir isso Mano Eles Apenas pisaram na bola Como qualquer outro Bem Eles definitivamente Estão mais diferentes Hoje do que ontem Mas se você estiver errado Se eles tentarem nos atacar de novo Eu Apago eles Eu mesmo Eu juro Legal É uma cor Então Ah Olha ali Pins de Caveira vermelha Ei Esses são Os que o pessoal Da RG Estavam Estavam carregando Também Como que o pessoal O pessoal do pirulito Tem eles? É Eles são reapers Eu achava que os reapers Estavam usando Os ou penas Ei Você acha que é a mesma coisa? Não sei Enfim Vamos voltar A nossa missão Antes que esses dois acordem Boa cara Vamos indo Ei Esse é o O O O cruzamento Outro dia Você passou Ah Não Isso não pode estar acontecendo Cara Que dia é hoje? Ei Calma Calma Esse é o sexto dia Não Acalma Se nós ainda temos tempo Droga Porcaria Meu Deus Ei Não temos tempo Pra você ficar nervoso Assim Ei Eu sou só humano Cara Se aquela Dama de ferro Estivesse dizendo a verdade Hoje é o dia Que eu vou virar Fantasma De verdade Pra valer Mano Caramba Essa Essa última sentença Teve muita referência De músicas Mas era Temos que tentar É Vamos ver Seu Hanekoma Mas onde Nós não olhamos lá ainda Legal Beleza Cabeça de ferro Tem que estar lá Eu sinto isso Eu não vou embora Sem uma luta Vamos Cara Senhora Preciso entender A história Inteira Descobri Com certeza Que ele não é O Composer Mas Como que eu pergunto Isso a ele Anda Anda Depressa Cara Vamos Tá legal Tô indo Ok As coisas estão ficando Bem mais sinistres Do que eu pensava Que ficariam Então Tem que ir pra Cat Street Onde fica isso Eu acho que é por aqui Da última vez Pelo menos Cat Street Maravilha O que? Ah não Oh De novo Oh cara Essa parede está igual Da última vez Quem é que fez isso Eu estava indo pra Cat Street Então Só pode ser o Sr. H Voltando ao celular Olha Para de imaginar coisas É inútil Tá legal Eu espero Quando falarmos com ele As coisas vão ficar bem mais esclarecidas Então Tá bom Cara Vamos logo então Tá bom Aqui Sr. H Hanekyoma Precisamos falar com você Oh O que diabos? Quem foi que redecorou esse lugar? Tá um lixo aqui dentro Cara Você acha que foi o Sr. do Café Que fez isso? Não Por que diabos ele destruiria Sua própria loja? Talvez ele tenha sido atacado Não Cara Eu não tô entendendo nada Esse lugar tá deserto Ai Eu tô cheio disso Digo O que que tá havendo mano? Quem quebrou aquela parede Estava atrás do Sr. H Ah Cabeça de ferro Você acha que foi ela Que quebrou a parede? Não Ela disse que Estaria em um lugar A semana inteira Se ela estivesse aqui Ela não teria quebrado As outras paredes Então quem foi? Você me pegou nessa Foi outra pessoa Provavelmente Ei Precisamos de uma pista Cara É claro A câmera Ei Que que Essa coisa que você usou ontem Não foi? Que que é isso? Ela me permite Tirar fotos do passado É bem legal Cara Você devia ter um Uou Que irado Mano Há dois dias atrás A parede do Miyashita Park Ainda tava de pé Que significa que O que que é que tem acontecido Aqui nesse lugar Ei Deixa eu dar uma olhada Deixa eu tirar umas fotos O Que? Não Ei Não Pera aí cara Bice Por favor Não Não faz isso Não Ah Nem que eu Acho que tá quebrado Ai meu Deus Não acredito A câmera só funciona Três vezes por dia Ah Espera então Tá dizendo que Três fotos Por dia Ai meu Deus Bice Muito obrigado Cara Ei Dissesse alguma coisa Antes cara É Como se eu tivesse tempo Pra reagir Ah velho Essa era a nossa única chance Eu não Faço nada certo Foi uma perda de Oh Nekyo Olha Ei Esse é O Nekyo O que que ele tá fazendo ali Senhor H O que que ele tá fazendo Ele tá escondendo alguma coisa Vamos dar uma olhada bem ali Oh É É só uma chave Oh Pera Ele escondeu a chave Por que que ele escondeu ela Eu nunca vi essa chave antes Cara Vem nós Já checamos em todo lugar Ah Exceto um lugar O rio de Shibuya Nós temos que ir lá Só pode ser lá Onde a Dama de ferro Está Ela pegou o único lugar Que não poderíamos entrar Sabia que ela era Desse tipo Ei Tem uma coisa Nesse envelope Uma carta do senhor H Ficar Ficar vivo Nessa Shibuya Se resume É um simples truque Aproveite cada momento Com toda a sua força Seja um momento Feliz Ou um momento triste Vem Um momento Tem estado bem triste Ultimamente Senhor H Ei Ele nos deixou uma carta E Essa chave Por alguma razão Ele quer que a gente vá Para o River Para o rio No caso Ah legal Então O que estamos esperando Vamos encontrar A cabeça de ferro E salvar A Rima E também Dar uma surra No Composer Ir para o rio É mais do que só isso Por que que o senhor H Iria ter essa chave O que ele quer de mim Com essa chave Ele está Me enviando para o rio Ou me chamando pra lá E por qual motivo Por que o senhor H Isso está muito estranho Você não está cheirando Nada bem Mas tudo bem Mas tudo bem Eu acho que o nosso próximo Descino É o rio de Shibuya Oh What O que que isso está fazendo aqui O que que é isso O que diabos é Todo esse lixo Cara What Esse é o Não Meu Deus Meu Deus do céu E aquilo que aconteceu Antes de ontem Isso é um sinal O que que todo esse lixo Está fazendo aqui de novo Sentiu a minha falta Vocês Cabeças de Ectoplasma Ai não Pronto É ele de novo Ai caramba Ecto o que Ah Que língua que ele está falando Cara Você está vivo Zet Zet Eu fiz os cálculos Para esse momento Precisamente Aquele ataque Que eu usei No seu parceiro Eu usei Por uma razão What Ele pensou nisso Mas O seu corpo Hã Isso Essa é minha última obra de arte Eu a chamo de Eu mesmo Cara Esse maluco Se transformou em um tabu O ataque que eu usei Me apagou Sim Mas você está bem aqui Mas eu fui refactorado E eu passei por um processo Bem ardiloso Para isso Esse corpo Esse poder Tudo graças a magia do tabu Então foi você que fez aquelas marcas E agora Esse destruidor de números Bem aqui Voltou Com um poder Que rivaliza com o do próprio Composer Só pode estar brincando Foi por isso que você se transformou em um tabu Tem um pouco de bom senso Cara Bom senso é uma ova Crunch Ai meu Deus Até quando ele ressuscita Ele é assim Tudo que importa É a minha beleza Ter renascido Com essas partes Na minha equação E ter me transformado Em um tabu Foi inesperado Mas funcionou E eu serei Um grandioso Composer Espera Você Você veio Para o Wildcat É Mas aquilo estava vazio Infelizmente De onde foi Que ele fugiu Você sabe Não sabe Então vá Me conte Até parece Que a gente tem alguma ideia Nesse caso Quem precisa de vocês Ah não Começou a música É hora de vocês morrerem Por minha causa Ah não Por que que eu estou arrepiado Por causa dessa música do nada Não é porque ela é muito boa Mas é porque ele parece Que está bem mais forte agora Tá legal Bits Vamos lá Eu e você A gente também está bem mais forte agora Você é o melhor parceiro Que eu já tive Eu estou com os melhores Espíritos que eu podia ter Eu só tenho que desviar Com cuidado das coisas E acertar ele Com cuidado Eu só tenho que Tomar o meu próprio tempo Para fazer isso A batalha pareceu um pouco Ai meu Deus Ele continua rápido Para caramba Não consigo acertar De jeito nenhum Meu Deus Bits Só depende de você Cara É impossível acertar esse cara direito E ele fica se curando também Caramba Vamos Bits Por favor Caraca Cuidado esse cara velho Dado Ele ainda não me acertou nada O que é ótimo Mas Vamos lá Eu não consigo fazer nada também nele Ele segura aí Vamos Bits Por favor Dá mais dano Vai cara Ok Eu acho que eu vou ter que ficar nesse ritmo Uma hora ou outra Ele vai perder mais vida Assim que eu conseguir acertar esse cara Meu Deus Ele não está se curando Só é que eu estou me curando Agora que eu estou vendo Que o life funciona meu É legal Eu acho que é meu na real Não sei Bits Apenas deu uma surra nele Cara Isso A gente conseguiu dar um lock nele Maravilha Vamos Bits Vamos Bits Ah droga Ele está em cooldown Assim que eu conseguir tirar o Bits Segura eu vou conseguir mandar mais dano nele Mas ele está quase chegando na metade da barra de HP Do shield dele O problema é Esse cara ele não vai morrer nunca Se ele continuar se desviando desse jeito Aliás Me desviando desse jeito Vamos lá Falta pouco Pro 200% do meu Sink Com Bits Quando eu conseguir isso Eu vou dar muito dano Eu espero E eu já estou pegando o padrão de ataque dele Eu espero que esse padrão não mude do nada Igual foi a primeira batata contra ele Porque Por enquanto está tranquilo Eu já tomei um pouquinho de dano Que eu posso curar ele eventualmente Assim que eu conseguir Usar o Sink Com Bits Eu acho que nem preciso usar Meu Sora ainda Vamos só Tentar desviar disso Trazer o Bits de novo pra cá Pra poder dar mais dano E fechar esses 200% de Sink Vamos lá Bits Apareça Ok Meu Deus do céu Está muito difícil Esse cara Está finalmente se desviando De verdade das coisas Eu não consigo acertar ele direito Ok É agora Vamos lá Eu consegui dar um CC dano nele Não Eu não consegui Eu achei que eu tinha dado um CC lock nele Mas não foi Vamos lá Bits Então sou eu e você Isso vai me ajudar a me curar e Ai caramba Vamos lá Preciso dar mais dano nele Anda Ok 2.9 3.0 Ai Depressa Depressa Não está sendo a melhor De minha performance Mas Também não está sendo a pior dela De longe 4.4 Maravilha Melhor do que nada Eu poderia conseguir um 5.5 Se eu estivesse sendo mais Mais rápido Mais 1.600 De dano Isso não é nada mal Vamos lá Bits A gente consegue Ele está quase perdendo o shield dele Assim que ele perder o shield Ele não vai conseguir mais atacar quase nada E a gente vai conseguir só Se a gente acertar ele A gente consegue derrotar ele mais rápido Eu só tenho que manter Esse ritmo Eu estou com a vida inteira Ou seja Eu acho que não tem Se ele não mudar de padrão de ataque A coisa vai ficar bem tranquila aqui pra mim Eu não tenho que me preocupar com mais nada Vamos lá Bits está de volta Está pouquíssimo pra barra de escudo dele acabar Se eu conseguir manter esse ritmo Eu não consigo usar o meu pino de raio Eu tenho que prever onde ele vai cair Falta o tempo que eu vou levar pra poder recarregar o pino de raio Espera Eu já tirei a barreira dele Perfeito Vamos lá então Bits É só eu conseguir dar um Change Ataque nele Ai caramba Eu estou longe Beleza É isso Ok Esse foi o melhor dano que eu consegui dar em muito tempo Mas agora não consigo acertar ele de jeito nenhum Meu Deus Eu só quero acertar ele com o meu pino de ataque melee Cara Quando eu conseguir isso Eu vou conseguir dar um Grand Change combo nele Eu não consigo acertar esse raio de jeito nenhum Ok Vamos lá Ah droga Está em cooldown Essa era a minha melhor chance Beleza Saiu no cooldown Essa é a minha hora de atacar Vamos lá Bits Meu Deus Ok Foi um bom dano Foi um bom dano Falta pouco Falta pouco Ele está com metade da vida Menos da metade Ele está se curando agora Então aquela cura era dele de fato Eu não estava prestando muita atenção nisso Vamos lá Bits Sou eu e você cara Anda Por favor Antes que ele se cure mais Eu tenho que manter essas cadeias de chain aqui no mapa Para ele poder tomar dano Sempre que ele se teleportar de qualquer jeito Pelo menos espalhar elas pelo mapa Para sempre que ele se teleportar Ele tomar dano Como agora E vamos lá Eu estou com metade da vida Eu acho que Eu não estou em uma vida muito saudável Mas eu posso continuar atacando ele É isso É agora Bits Diga adeus Minamoto Pela última vez Um segundo Eu achei que ia levar mais tempo do que eu queria E eu ia ter que fazer essa fala de novo Ok Eu vou admitir Essa batalha foi bem mais fácil dessa vez do que na outra Acho que é porque ele Meu Deus Doze hits Eu dei doze hits Que patético Tá bom Mas vencemos o Minamoto Eu espero que ele não tenha uma segunda forma para me surpreender Seria muito triste isso Mas Que diabos esse cara come Ele é muito poderoso Mas ele ainda não caiu Ha 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 Fileiras de carne Aipo E vários aspargos Eu diria que Eu tenho uma dieta bem calibrada Dessa vez Composer você irá cair Ei Onde você pensa que vai Vamos Nós temos que ir atrás dele E se ele acabar nos derrotando lá Não se preocupe Ele não sabe para onde é Além disso Nós temos a chave para o rio Ele está preso aqui Tá ligado Mas cara Aquele cara Era bem durão Bem Ele disse que Tinha um poder que rivalizava com o do próprio Composer Não é? E o que isso já te faz pensar sobre o próprio Composer? Ei Isso é loucura Você realmente acha que ele é tão durão assim? É melhor conseguirmos vencer, mano Você vai desistir se não conseguirmos É claro que não Eu vou Eu vou Power O rio O Composer Senhor H É melhor eu estar pronto Porque eu vou encontrar lá É isso É o que eu tenho que ficar Eu tenho que ficar